Daqui de cima eu só vejo luzes Um movimento pisca-pisca sem Natal Uma cidade que por mim não tinha prédio Quem dera eu visse mais sorriso e menos tédio Na caminhada vejo um tanto de artistas Que crescem como aquela flor no meu quintal Ouvi dizer que manhã de domingo é dia De batucada na laje do Nicolau Vez em quando encontro amigo e sintonia Daqueles que numa só nota faz canção brotar Mas não esqueço mesmo É do chão que eu piso Em parceria com quem melhor me faz dançar Sul do Campo Grosso, Mato Grande Grande Mato Grosso, Campo do Sul Privilegiado com o pôr do sol encantador Que todo dia invade o azul Faço das palavras dos meus pais Minha cantoria Enquanto houver inspiração Deve haver poesia E se o vento acabar te levando embora Vai mais volta Volta logo que a cidade tem saudade Comprisado com o pôr do sol encantador E se o vento acabar te levando embora Vai mais volta E se o vento acabar te levando embora Vai mais volta E se o vento acabar te levando embora Vai mais volta Desde quando encontro amigo e sintomia Daqueles que numa só nota faz canção brotar Mas não esqueço mesmo, é do chão que piso A parceria com quem melhor me faz dançar Sou do Campo Grosso, um mato grande Grande Mato Grosso, Campo do Sul Privilegiado com um pôr do sol encantador Que todo dia invade o azul Faço das palavras dos meus pais minha cantoria Enquanto houver inspiração, deve haver poesia E se o vento acabar te levando embora, vai mas volta Volta logo que a cidade tem saudade E se o vento acabar te levando embora, vai mas volta Volta logo que a cidade tem saudade Volta logo que a cidade tem saudade Ibrahim Pleris E aí